Tô com o meio do tanque mano, se eu for da fuga eu tenho que ser zícata aí ó, não posso ficar enrolando não Não sei que nada dá pra entregar depois Ó um cartão black, caralho Quem sabia que dava esse também se fazer o rote Ai Ó um português, não sei o que é atrás de nós Vamos aí como a tela é transportada Ela é transportada, esse cara é o mais perdente Ai eu vou bater em frente que eu queria ver Onde é rave na favela hoje, aonde que é caralho DJ Tzinho, é o brabo de novo Eita, é o DJ GBR Hoje é rave do Tzinho, rave do GBR Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Vai cocotar, cocotar, vai cocotar, cocotar, vai cocotar, cocotar, ai droga Vai cocotar, cocotar, vai cocotar, cocotar, vai cocotar, cocotar, ai droga Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Se tem rave nas quebrada, deixa tudo no meu nome Vai, 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 desce, vai puta, vai desce pro ti Ar do bundão, desce, vai cocota Desce, desce, vai cocota, desce, desce, vai cocota Onde é rave na favela hoje? Onde que é? DJ Tzinho, é o brabo de novo É o DJ GBA Hoje é rave do Tzinho, rave do GBA Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Ar do bundão, desce, 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 desce Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Vai droga Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Vai droga Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer lama, meu palco é o montão Namora, namora não dá, namorada não Meu coração quer lama, meu palco é o montão Esse tem rave nas quebrada, deixa tudo no meu nome Deixa tudo no meu nome, deixa tudo no meu nome Vai, vai, desce, vai puta Vai, desce pro Tiane Vai, desce, vai puta Vai, desce pro Tiane Ardo bundão, desce, vai cocota Desce, desce, vai cocota Ai, droga Ai, droga Tchau.